52. Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa, ou da fase de pesquisa de projeto interno, deve ser reconhecido. Esses gastos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. 53. Durante a fase de pesquisa de projeto interno, não é possível a entidade demonstrar a existência de ativo intangível que vai gerar prováveis benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. 54. São exemplos de atividades de pesquisa. A Línea A. Atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento. A Línea B. Busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros conhecimentos. A Línea C. Busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços. A Línea B. Busca, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados. A Línea B. Busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou serviços.